Temporizadores são dispositivos que permitem contar tempo e são formados por três elementos. Contador, referência de tempo, clock e comparadores. O contador é o elemento principal. Se trata de um circuito sequencial que a cada batida do clock conta mais um na sua saída de N bits e pode ter entradas auxiliares como clear e modo de contagem. Um exemplo simples é o contador de 4 bits. Em 4 bits contamos 1, 2, 3 e por aí vai. Vamos observar o que acontece com cada bit. Ao desenharmos a forma de onda dessa sequência, percebemos que a cada flanco de subida de clock o bit menos significativo, ou seja, B0, alterna o seu valor. O próximo bit, B1, alterna o seu valor a cada flanco de descida do bit anterior. E por aí vai. Essa regra é válida para os demais bits. Uma implementação simples desse circuito é usando flip-flops de tipo toggle em que a cada flanco do clock de entrada alterna o estado do flip-flop. Um problema dessa implementação é o atraso de propagação do bit menos significativo para o mais significativo. Como demonstrado na transição de 7 para 0, esse contador de 3 bits possui um problema quando transita do 1, 1, 1 para o 0, 0, 0. O atraso delta T propagado para o sinal de saída pode ser um problema se a gente lê o valor no lugar errado. A implementação que resolve esse problema é o contador síncrono paralelo, em que sincronizamos todos os flip-flops com o mesmo clock e usamos uma entrada auxiliar enable para permitir a contagem do bit quando todos os anteriores forem iguais a 1. Esse circuito é evidentemente mais custoso que o anterior devido ao aumento de números de portas lógicas utilizadas. Entretanto, funciona melhor. O segundo elemento de um timer é a referência de tempo, ou clock. O clock é o que determina o ritmo de contagem. Ele garante que cada mais um do contador gasta a mesma quantidade de tempo que é justamente o período do clock T. Ou seja, o tempo entre dois flancos de subida. Os contadores, entretanto, têm tamanho finito, de n bits, e contam de 0 a 2 elevado a n menos 1, o que dá 2 elevado a n batidas de clock. Vamos ver dois exemplos. Um clock batendo a 32768 Hz e outro a 1 MHz. 32768 é o número 2 elevado a 15. O ΔT desse clock é 1 sobre 2 elevado a 15, que é mais ou menos 30,5 microsegundos. Já o segundo é fácil de calcular e dá 1 microsegundo. O tempo máximo de contagem será de 2 elevado a n vezes o ΔT de cada clock, ou seja, o período de cada clock. O primeiro, considerando um contador de 16 bits, vai contar até 2 segundos. Já o segundo conta apenas aproximadamente 65 milissegundos. Vemos, então, claro, o compromisso entre precisão e tempo máximo de contagem. Agora vamos desenhar o sinal discreto de contagem em função das batidas de clock. Imagine um contador de 3 bits que conta de 0 até 7. Cada batida de clock, o contador incrementa a 1 o seu valor, formando essa escadinha. Quando chega no máximo, ele volta a 0. Damos o nome de overflow para essa transição específica. Overflow não é um problema. Ele é, aliás, algo que queremos detectar. Conforme aumentamos o número de bits do contador, por exemplo, 16 bits, teremos muitas divisões, 65 mil divisões. Para ficar mais simples, não desenharei uma escadinha como anteriormente. Apenas uma linha reta, ok? O que eu quero discutir agora é como eu consigo detectar que o timer atingiu um valor intermediário qualquer entre 0 e o máximo. Essa funcionalidade só é possível com o uso de comparadores. Comparadores são circuitos combinacionais que comparam uma entrada A com outra B, ambas de n bits, e indicam uma saída se os dois valores são iguais ou não. Se A é o valor de um contador que está aí contando de 0 a 100, por exemplo, e B está fixo em 10, o valor de igualdade será 1 apenas quando o contador estiver em 10. Agora vamos juntar esses três elementos para formar o nosso temporizador. O temporizador é formado por uma ou várias referências selecionáveis de clock que ditam o ritmo de contagem, o ritmo do contador, elemento central do nosso timer. O valor de contagem é usado como entrada para um comparador que gera um sinal de igualdade. Comparando o contador com o limiar fixo, determinado pelo usuário. Um timer pode ter mais de um comparador. Cada comparador é chamado de canal do timer e permite que possamos gerar diferentes sinais de igualdade para limiares diferentes. Se eu plotar o valor do contador, aqui representado por TR, timer register, e os limiares 0 e 1, vemos que podemos responder a eventos em momentos programados pelo usuário. Cada limiar gera um sinal de igualdade que fica ativo apenas quando o contador chegar ao valor do limiar. Em geral, o comparador do canal 0 é especial. O sinal de igualdade é usado para zerar a contagem toda vez que o contador chegar no limiar 0. Isso faz com que o limiar 0 interrompa a contagem no meio do caminho e adquira o significado especial de teto de contagem. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a aprenderem os conceitos principais de timers. No próximo vídeo, falarei um pouquinho de como esses conceitos se aplicam no MSP430. Até lá!